As coisinhas, né, vidinha? Alô, buaque! Pega o pique, pega o pique Eu vou mandar pra ela, eu vou mandar, ó Sobe na minha garupa que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinha com a linguidade e pitibu com sede Só não espana, segura a língua que não é pra bela pra gente A plusel vem jogando o cabelo enquanto eu tô te passando meu pente É ruim, ruim, ruim É ruim, ruim, ruim A língua dá de pitibu passando e lampuzando É ruim, ruim, ruim É ruim, ruim, ruim A língua dá de pitibu passando e lampuzando É ruim, ruim, ruim É ruim, ruim, ruim A língua dá de pitibu passando e lampuzando Visão, pole Já dominou o Nordeste todo, eu vim do Rio de Janeiro pra não dominar o Brasil e o World A língua dá de pitibu passando e lampuzando Tudo é ufa, 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 ufa A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo As coisinha, né, vidinha? Alô, buaque! Pega o pique, pega o pique Eu vou mandar pra ela, eu vou mandar, ó Sobe na minha garganta, que hoje eu tô gostosinho no azeite Vou te deixar molhadinha com a língua da de Pitbull com sede Só não espando a segunda, a língua que não é Pamela pra gente Rapunzel vem jogando o cabelo enquanto eu tô te passando meu pente É ufa, 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 é ufa, ufa, ufa A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo É ufa, 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 é ufa, ufa, ufa A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo É ufa, 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 é ufa, ufa, ufa A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo Visão, pole? Já dominou o Nordeste todo Eu vim do Rio de Janeiro pra não dominar o Brasil e o World É ufa, 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 ufa A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo É ufa, 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 ufa A língua da de Pitbull passando e lambuzando tudo Pega o pique, pega o pique